Música São muitas as causas que interferem na qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Entre elas, o trânsito. Uma cidade que vive um trânsito caótico, consequentemente, vai fazer com que as pessoas se sintam estressadas. Os acidentes, que na maioria das vezes provocam sequelas, não só nas vítimas, mas em seus familiares e nos entes queridos, também interferem na qualidade de vida e na saúde das pessoas. E para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com a diretora de Educação e Fiscalização do Trânsito da CETRANS aqui de Cascavel. Tudo bem, Vânia? Mitzemberg. Esse Mitzemberg tem que falar com propriedade. É, tem que fazer biquíni, tudo bem, tudo certo. Que bom ter você. A Vânia é uma conhecida de longa data, sempre à frente da CETRANS, no papel de educadora, o que eu acho muito importante. Esse papel de conscientização tem que estar à frente de tudo, né, Vânia? Senão não há uma transformação na sociedade. Exatamente. Quando nós falamos em mudança comportamental, nós sabemos que isso leva tempo e a mudança precisa ser compreendida, internalizada, para que as pessoas passem a cumpri-la de forma automática, assim como os vícios, né, que a gente internaliza e quando vê já está lá fazendo. Então, o retrocesso disso, a mudança para o comportamento adequado para a sociedade também precisa ser compreendido, internalizado e sedimentado, para que ele possa acontecer com naturalidade. Certo. Você é educadora. Qual é a principal dificuldade que você encontra, você e sua equipe, nas ações, nas campanhas que a CETRANS realiza? Isso para mudar a conscientização das pessoas. O que que pega realmente? Justamente quando nós tratamos de mudança de comportamento já sedimentado, comportamentos equivocados, errôneos, né, que estão sedimentados. Por isso, o trabalho de, o processo de educação e reeducação dos adultos, ele é muito mais complicado do que o processo educativo das crianças, né, porque quando nós tratamos de adultos, nós vamos ter que fazer com que ele modifique, com que ele compreenda por que aquela ação realizada durante tantos anos e que ele já naturalizou, que ele acha que está certo, que sempre foi assim, por que que é importante que ele modifique? Ele precisa compreender a importância dessa modificação ou dessa regra, né, a ser seguida, para a sua vida, né, e também para a vida em sociedade. Porque se nós não levarmos esse adulto a compreender, e assim também no processo de educação das crianças, se não for significativa essa mudança, se não for importante para ele, para esse sujeito, a tendência é que a regra, a norma, ela caia no descrédito e cada um faz aquilo que acha que é melhor para si mesmo. Mesmo com o rigor da lei, hoje em dia, muita coisa mudou, né, antigamente não existia essa severidade na aplicação da lei, as multas, né, acabou pesando no bolso, as pessoas mudaram um pouco o comportamento. A gente vê Cascavel, de 10 anos, né, ou 5 anos atrás, em relação a hoje, muita coisa mudou. As campanhas se intensificaram também, né. Como que vocês veem essa mudança de comportamento? Você acha que a questão dessa conscientização é que o próprio órgão público acabou se mobilizando com relação a isso, se investiu muito na questão da educação, a gente vê o que aconteceu há alguns anos e vem acontecendo nas escolas, coisas que não aconteciam há algum tempo, né, ou aplicação das penas, pecuniárias, o que mudou realmente a cabeça do Cascavelense, Vani? Bem, a gente, quando fala em trânsito, a gente precisa ter sempre em mente o tripé, educação, fiscalização e engenharia. Essas três áreas, elas têm trabalhado conjuntamente. Nós trabalhamos com bastante ênfase a questão da educação das crianças, do processo de reeducação dos adultos. Aliado a isso, uma fiscalização presente, orientativa e também punitiva quando necessário, né, uma fiscalização com bastante rigor. E também a mudança no sistema viário, porque a cidade é viva, a cidade cresce, com ela os problemas também no trânsito aparecem, se avolumam, mudam de lugar e é preciso que haja uma engenharia, né, uma equipe técnica com o olhar voltado para acompanhar essas mudanças e para entender o que realmente é necessário para tornar a vida do Cascavelense mais fácil. Eu recebi algumas informações, entre elas que a frota de Cascavel chegou a 200 mil veículos, e isso passou já disso, né? Isso sem contar os veículos de fora que circulam pela cidade durante a semana, né, pelo entorno. É claro, isso aumenta as chances de acidentes, enfim, de problemas no trânsito. E quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de traumas ocasionados por acidentes e também até do próprio estresse, porque Cascavel hoje você dirigia uma coisa, antigamente era outra, né, querendo ou não, aquele estresse que a gente sente quando está em Curitiba, São Paulo, no trânsito, a gente acha uma coisa absurda. Hoje a gente não tem muita paciência para ficar no trânsito em Cascavel e ainda é uma cidade médio e forte, né. Como que vocês, quais são os critérios que a CETRANS utiliza ou a sua equipe ali na parte de educação e fiscalização utiliza para criar estratégias, para prevenir esse tipo de problema, para criar estratégias para resolver ou então para prevenir esse tipo de problema? Bem, nós trabalhamos bastante com base nas estatísticas, em dados estatísticos, né. Hoje nós nos preocupamos em contar as vítimas de trânsito, não somente aquelas que ficam ali no asfalto, né, aquelas que morrem no local, mas vamos ao Instituto Médico Legal, buscar saber quantas pessoas foram vitimadas pelo trânsito, morreram em decorrência de acidentes de trânsito, posteriormente, né, aos primeiros atendimentos. E quais os locais em que acontecem esses acidentes? Nós temos uma equipe com um olhar voltado para fazer a análise disso e com base nisso, traçarmos as nossas estratégias e as nossas ações de acordo com aquilo que realmente se faz necessário. Tá certo. Eu tenho aqui, Vânia, uma estatística, até, o CETRANS me passou de acidentes e óbitos ocorridos nas vias urbanas de Cascavel, área de atuação da CETRANS, gente, entre 2013 e 2014. E esses números aqui indicam uma redução significativa, né, tanto nos acidentes com vítimas, né, com vítimas fatais, com óbitos, em outros casos de mortos também. Isso aqui é resultado de quê, exatamente? É, de mais de uma década de trabalho aí em termos de educação, fiscalização e engenharia. Municipalizou o trânsito em 2002, quando nós tínhamos uma frota de 82 mil veículos e tivemos naquele ano 111 óbitos em Cascavel. Um número absurdo. De lá pra cá, nós sabemos e observamos, né, que essa frota só vem crescendo, hoje ela já passa de 200 mil veículos, somos uma cidade polo, né, então nós temos um número bastante representativo de veículos que circulam por aqui, que interferem no nosso trânsito, mas não são de nossa cidade. E com o que nós temos que lidar também, né. Mas nós observamos que, se nós não conseguimos evitar que o acidente ocorra, nós estamos conseguindo fazer com que ele seja menos letal, com que haja menos sequelas, né, menos feridos, menos gente morta no nosso trânsito. Então nós comemoramos isso, é um trabalho da equipe da CETRANS, em parceria com a Polícia Militar, sempre também, com outros organismos, né. Enfim, é uma vitória da sociedade cascavelense, que já passa a ter um novo olhar para o trânsito, uma compreensão de que as regras e normas contidas lá no Código de Trânsito, elas são nada mais do que regras e normas de boa convivência. São normas para uma convivência pacífica e saudável, né. Porque se estende da tua casa, do vizinho, até o trânsito, né. Vânia, a gente vai voltar para esse assunto daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o trânsito em Cascavel. Até já. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda, a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Uma campanha da TV Medicina e Saúde. Na cura do câncer infantil, quanto mais cedo, melhor. O aumento no volume dos gânglios, as chamadas ínguas, febre frequente ou perda de peso progressiva, é um alerta contra o câncer infantil. Câncer infantil. Com diagnóstico precoce, tem cura. Estamos de volta e você acompanha a entrevista com Vânia Mützenberger, que é diretora de Educação e Fiscalização da CETRANS. Vânia, em 2014, foi feita uma pesquisa no Rio de Janeiro que concluiu que o trânsito era o principal fator que interferia na qualidade de vida das pessoas. Ponto. Em Cascavel, como você classificaria esse tipo de situação? Nós não chegamos hoje em Cascavel aos níveis de São Paulo, Rio de Janeiro, até porque lá eles vivem uma realidade hipercaótica. Nós sabemos que isso é um fato. em poucos anos, essas cidades provavelmente vão parar, né? Já estão paradas em muitos casos, né? Mas nós não chegamos a esse nível, eu acredito, de ser o número um. Mas, com certeza, o trânsito de Cascavel é, sem dúvida, um dos fatores que eleva bastante o estresse das pessoas, dos cascavelenses, sobretudo aqueles que são obrigados a circular na região central nos horários de pico todos os dias. Então, nós não podemos descartar esse aspecto do trânsito cascavelense também como gerador de estresse. Bom, agora a gente vai falar de um assunto que incomoda muita gente. E nas redes sociais, normalmente, a gente vê aquelas críticas recorrentes, muita reclamação com relação à poluição sonora, principalmente nos finais de semana, durante a madrugada. Os jovens que ficam em alguns pontos da cidade ou no centro, ao longo da Avenida Brasil, com o som ligado num volume absurdo. Incomodam os moradores, enfim. Existe uma legislação para isso? Vocês atuam junto com a polícia militar? Como é que isso acontece? A CETRANS tem atuado conjuntamente com a polícia militar em todos esses pontos de aglomeração de jovens, os conhecidos bobódromos, popularmente chamados bobódromos de Cascavel. E eu costumo dizer que acaba sendo uma briga de gato e rato, porque a partir do momento que se acalma num determinado ponto, eles migram, infelizmente, para outros locais. E assim, sucessivamente, nós e a polícia vamos agindo, vamos atuando e autuando. E também temos contado, sempre que possível, com a parceria da Secretaria do Meio Ambiente, que fiscaliza e autua também por crime ambiental os proprietários desses veículos. O que a pessoa que está nos assistindo agora pode fazer quando sentir que o seu direito de estar em casa tranquilamente está sendo ameaçado por esse tipo de situação, poluição sonora, que interfere na qualidade de vida da pessoa. Está em casa, final de semana, quer descansar, quer dormir e não consegue. Quem ela deve chamar? Como ela deve proceder? O que ela deve fazer nessa situação? Bem, para as reclamações amplamente do município, nós temos o telefone 156, que acolhe as solicitações, as reclamações, e encaminha para os órgãos responsáveis, né? A pessoa pode utilizar-se desse telefone e essa reclamação vai para a CETRAN ou vai para a Secretaria de Meio Ambiente. E, na medida do possível, juntamente com a Polícia Militar e com a Secretaria do Meio Ambiente, nós estaremos agindo. Nós temos já, Soraya, mapeados, é importante que se diga isso, os principais locais onde hoje já ocorrem esse tipo de aglomeração, né? Então, as operações já são planejadas para que haja atuação nesses diversos pontos. Então, a Polícia e a CETRAN, eles vão passando nos pontos, né? E fazendo o trabalho de dispersar esse pessoal e de dar uma acalmada ali, né? Para que as pessoas tenham sossego. O que não é fácil. Quem controla essa turma? Porque daí é um efeito desencadeador. Porque junto com isso vem a questão de bebida alcoólica, e isso vai se agravando, depois pega o carro, bate o carro, mais vítimas, quer dizer, um efeito dominó. Então, realmente, o que a gente espera é que essa situação seja contida o quanto antes. E por isso, Soraya, que é muito importante, uma coisa fundamental nesse processo de modificação, principalmente quando se fala dos jovens, é os pais olharem para o próprio comportamento, aquele caseiro mesmo, do churrasquinho do final de semana, da festinha em família, como que está acontecendo isso em casa, né? E que exemplo eu estou dando para o meu filho, olhar para o filho também, que tipo de amigos, de companheiros, em que lugares esse jovem, esse adolescente está frequentando, até porque a gente sabe que em muitos desses locais já ocorreram tiros, até mesmo mortos, né? Já aconteceu, na Avenida Brasil já aconteceu isso. Vítimas de balas perdidas. Então, é fundamental aí o trabalho da família, tanto no sentido de olhar para o próprio comportamento e para o exemplo que está dando para esse jovem, como de saber o que esse jovem está fazendo quando ele não está sob a vigilância dos pais. E a gente está vivendo dias inseguros, né? A gente está vivendo dias difíceis com essa juventude, né? Os pais estão um pouco perdidos, parece que perderam um pouco, ou estão com receio de exercer a sua autoridade, os valores estão um pouco invertidos, está tudo muito difícil. Então, acho que é o momento de você parar, pensar um pouquinho, exercer a sua autoridade de pai e de mãe, ver por onde essa turma está andando, o que estão fazendo, com quem estão andando, né, Vânia? Exatamente. Porque a polícia militar faz a sua... Agora, também não adianta a polícia militar ir lá, fazer o que faz, se atuar, né? A Secretaria do Meio Ambiente fazer a mesma coisa, o pai ir lá e passar a mão na cabeça do filho, né? Na semana que vem, eu acho que pode fazer tudo de novo. Ou o pai fazer a mesma coisa que o filho em algum momento, né? Porque, às vezes, não está lá no bobódromo, mas na frente de casa, no dia do churrasco da família, o pai é o primeiro que abre o porta-malas do carro e incomoda a vizinhança toda, né? Viu? A gente está falando de qualidade de vida, gente. Isso é muito sério. Vânia, obrigada por ter vindo, obrigada pelas informações. O telefone está aqui, 156, se você realmente se sentir incomodado com esse tipo de situação. A multa não é uma multa barata, né, com relação à poluição sonora, né, Vânia? Você sabe o valor? A questão do crime ambiental, ela chega até 5 mil reais. Então, 5 mil reais, olha só. Mas o recolhimento do veículo e todo o transtorno, né? Uma série de transtornos que acometem. Então, Vânia, mais uma vez, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você durante a semana e você fique antenado com as informações da TV Medicina e Saúde, sempre com informações sobre saúde para você e sua família. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto